Mais bom . . . . E aí E aí E aí E aí E aí E aí Galerinha desse aqui Outubê E aí Vem grava um vlog com a minha sobrinha Ela é com Vou mostrar A mulher que eu tô As minhas cruchas que eu tô Vou mostrar as cruchas que eu tô E ela vai achar Se elas são bonitas ou não Eu sou Eu sou sal Eu sou sal Eu sou sal Onde que a gente tá hoje Fala pra galera Eu sou Eu sou Eu sou Meu tão beção Eu sou Meu tão beção Meu tão beção Fala pra galera onde que a gente tava hoje A gente tava lestronda Olha só quanta mensagem de youtuber Muitas Então eu vou mostrando uma foto pra ela E ela vai achar se é bonito ou não É do meu celular, tá? Então vai, é do seu Face. É, agora que eu vou jogar robô. Ô, tá vendo o meu no biblioteco, senhor? É vlog. A Gabi vai te ver. Fala o nome, fala... Olha, a... Tem que ser na minha morte. Nada de vídeo na sua mão. Só tem que ser na minha, que eu vou colocar. Olha, a Netira botou a foto. Essa é a mesma feira. Ah, pode ver que... Ela não sabe tirar a foto, não. Desculpa, você é bom. Eu vou colocar... Tá, Tatiana Costa. Primeiro o nome da minha crush. O meu cara vai falar. Vou falar ela primeiro. Apareceu aqui já. Ela sentiu. O meu cara baixou. Cruz credo. Bonita. Foi eliminada. Eliminou? Aí, desculpa, mas ela te eliminou. Agora eu vou te mostrar outra. Já saí. É, eu que vou escrever, senhor Bobo. Ah, Tainá Rocha. Essa daí eu já excluí. Não, mas você não viu a foto dela. Você só viu pelo nome isso. Eu sempre excluí, mas eu não me importo. Mas eu já vi ela. É essa aqui, mano. E já foi excluída. Desde quando eu vi ela. E excluiu. Tchau. É a ex dele. Agora vamos outra. É... Milena Gomes. Escreve. É essa aí. É a minha sobrinha. É essa aqui, ó. Fica no ar. Fica no ar. Eu escrevo. E aí? Foi eliminada daqui na China. É, eliminou também. Agora, a última, pra polemizar. Será que ela vai ficar? Vamos ver. A última é... Tem a Gabi. Ah, Gabi, minha amiga. É a última, a última. Esqueci o nome da menina. A few moments later. Ih, cadê o... É o Gabi Oliveira? Eu esqueci o nome da menina. É Gabi Oliveira? Gabi Ruta? É Gabi Ruta? É Gabi Ruta? É quem é a menina? Ah, é essa aqui, ó. Essa aqui também que ia ficar comigo. Lá, lá, lá. Não, não. Tá difícil de achar ela. Ah, então deixa essa menina... Calma, deixa eu achar o outro. Calma. Já foi eliminada. Cadê a Gabi? Espera que ela é... Ai, paciente. É, agora eu vou mostrar como é essa. E essa também é essa. Ela já foi eliminada. Você viu a foto dela? Ih, fica no ar aí quem quer. Não pode falar o nome. Não fala não. Já viu, gente? A foto dela? Não. Não, Jhonora. É muito polêmica, mano. Ela foi eliminada. Parece que tem outra. A última. Eu vou escrever. Qual é o feio da Gabi? Ah, eu já dei. É Gabi. Você escreve a Gabi comigo. Escreve Gabi. Mas eu vou lá escolher. Tem mais uma. Tem mais uma. Depois é a Gabi. Aí você vai escolher. Fica no ar. Quem quer. Eu vou ir pelo meu Facebook porque eu tenho a Gabi aqui. Achou? Gabi é com I, amor. Eu sei. Vai, amor. Espera. Tá com I. Oh, meu Deus. Não é nem o primeiro. Posso errar? Presta aqui. Espera. Você vai mesmo. Escreve o Gabi ali com G-A-B-I. Aí. Isso aí. A Gabi nunca vai ser eliminada. Não, mas a Gabi é a cruz do meu amigo. Agora, não presta ele agora. A última. Vou finalizar o vídeo. Chavo de ouro. Você é última. O nome da última é Fernanda Salvador. O nome da última é Fernanda Salvador. Ela tem a TN. Ela tem a TN. O nome da minha amiga. Quem é, cara? Essa daqui. Ela deixa a filha em casa com o pai da menina dela. Não, mano. Você não pode falar esse vídeo, não. Ô, Joana. É muita polêmica, mano. Você tá falando de um nome. É muita polêmica. É muita polêmica. Coloca ali a... Eu matei todo mundo. Mano, ela tá falando. Nossa, mano. A mãe dela matava. Mano. Ô, ô, amor. Coloca lá agora. Fernanda Salvador. Sabe escrever Fernanda Salvador? É, eu sou boa. É. Fernanda. Para de dar patada. E essa? Eliminada. Eliminada também? Ixi. Então é isso, galera. Ela eliminou quase todas as minhas crushes menos a Gabi. Mas a Gabi é minha amiga. Então é isso. Agora vamos gravar um vídeo. E se inscreve no canal aqui. Fui. O vídeo foi esse. É, galera. Passando aqui pra avisar que... Eu quero que vocês... Vão na firma do meu cunhado. Ele mexe com o moto. Então vai passar aqui na tela aqui, ó. Vai passar aqui na tela aqui. A imagem lá do óleo que tá em promoção. Eu vou te estar e vou colocar lá. Fala do meu canal. E o canal dela é? Qual é o seu canal? Ahm... Joana. Não, Joana não. É qual? Deixa eu ver aqui. Nossa, Joana. Você não sabe o nome do seu canal, não? É difícil. É grande. Crescendo com Jujo de Maranhão. Então é isso aí. É. Crescendo com Jujo de Maranhão. Esse nome grande. Tecnico. Jojo de Maranhão. Crescendo com Jujo de Maranhão. Falei errado. Então vai lá no canal dela e se inscreve no canal. Tá sem foto, eu acho. Quanto você ganha? Um? Umzinho só. Umzinho só. Eu vou divulgar. Vou deixar na descrição. Vai pela descrição aqui. Vou colocar nesse vídeo. Então é isso. Fica no ar aí. Fui. Fica com mais. Fica com mais. Fica com mais.